Música Jurista considera Penitelli utiliza a sala Código Processo Penal ou de Contra Mídia Independente. Relaciona a carta notificação de comando geral Penitelli e o Serviço de Investigação Criminal, a Toba Média Jornal Independente ligada à publicação com a PNTL, sim o carta ao seu vice-ministro de Justiça, vice-ministro do Interior e vice-ministro de Obras Públicas, Aturemite Gastão. Jurista Timorão considera notificação refere a fundamenta jornalista na Ingrua, prática crime ruma, não é nem a parte sujeira a polícia, há um atoção ter aparelho investigação polícia nhan. Há um aparelho investigação, polícia, sala utiliza Código Processo Penal, né, rode contra malo jornalista Sira. Também recebe a notificação, né, Sira é a fundamenta mais ou menos jornalista na Ingrua, né, Sira, prática crime saída. E a notificação, né, Sira lá, aqueira que não é barra, Sira só cita de artigo 53. Depois, dêam, ralo, identificação. E tá, até, né, cata, a polícia, ralocnar, rode, investiga cidadão. Mas, mas, né, dêam a barra, tu irá uma experiência, né, polícia usa, be, artigo 53, né, rode ralocnar, identificação, pra qualquer cidadão, né, bem, mas suspeita, cometa crime. Mas, Sira lá, fundamenta, sira, né, notificação, né, mais ou menos, cometa crime saída, e acúdio penal. E daí, problema, problema também saída. Contra a ONU, liberdade, cidadão, né, niliu, incluímos, bah, malucos jornalistas, né, né, ne, be, hau, né, anui, polícia, tem que, hadia, cidadão, né, atuação. Niliu, bah, aparelho, investigação, polícia, né. Nunemos, jurista Fernando da Costa, Teten, jornalista, halau, né, papel, tir mata dalang, né, be, iha, tamba, né, la bela criminaliza jornalista, né, sencrimi. Jornalista, também diz, sira, né, sira lá o serviço, tu, e se ninia, matada lá, iona. Bahia, que, ita, bota, sira, quando, a halal, ita, bota, se, nara, hala, cobertura, vai, a qualquer actividade saída, o, hala, cobertura, vai, a situação saída, que acontece no Timor, e, ma, ida, se, la bela, halal, impedimento, vai, papel jornalista, ninia. Relaciona-va notificação, né, bem-ma, ka, policia, notifica, vai, a, media independente, e, dani, tal, atenei, iha, kartana-va, sira, tau, e, dani, media sira, comete, vai, tipo, crimineza, dani. Ten, ser, atenei, claro. Será, ka, ser, considera, dani, hanen, san, segredo de justiça, discover, lo, ke, k, fosai, segredo de justiça? Ida, né, ta, to, tau, diankatak, ne, descobre, ke, fosai, segredo de justiça, ita, ting, harga. Jornalista, ha, la, o, i, servisio, banhar, kan, ni, informa, on, ni, atenei, ser, bahal, cobertura. Tama, agora, adotou, media, medsos, jornalistas, sidang, tomos, medias sociais, ne, non, no, lei, comunicação, número lima, para ringdan, sa, nulu, resing, at, k, direito da informação na liberdade de expressão na imprensa, no lugar principal onde a meta em democracia, o Estado do Timor se prepara onde a forte setor comunicação social. Ilaro Guzmão, Tomé da Silva, Gêmen.